Diferenças jamais podem resultar em desigualdades como resultam. Não tem problema nenhum ser diferente. O problema é quando é desigual. A estrutura social brasileira tem a ver com características históricas e culturais de cada local. As desigualdades de gênero e raça, fatores formativos da nossa sociedade, fazem parte dessa estrutura. Hoje vamos investigar a relação desses aspectos na política institucional, em especial com as políticas públicas e com o orçamento. Olá a todas as pessoas. Me chamo Magda Figueiredo e este é o curso da Fundação Tide Setúbal e da Rede Orçamento Mulher sobre orçamento sensível a gênero e raça. Ao longo de cinco aulas, vamos apresentar alguns dos principais conceitos sobre orçamento, gênero e raça, para que gestores e gestoras possam iniciar a sua jornada no tema. No Brasil, estima-se que podem ser necessárias nove gerações para crianças nascidas em uma família de baixa renda alcançarem a renda média do país. Dos 30 países analisados pela OCDE, o Brasil está empatado na segunda pior posição com a África do Sul. País que só conseguiu acabar com o regime de apartheid em 1994. A situação só é pior na Colômbia, onde a ascensão social de descendentes de famílias pobres levaria onze gerações. Mais de dois séculos para uma mudança. Agora, o que a dificuldade de ascender socialmente, melhorar de vida, tem a ver com gênero e raça? A nossa desigualdade é muito permanente. Quando há o recorte racial e de gênero, ela fica quase imutável. Para mudar, são necessárias políticas de transferência de renda, como as executadas pelo governo federal, além de educação e da saúde de qualidade. Responsabilidades dos estados e municípios. Números alarmantes. E para falar mais profundamente sobre isso, convido a economista Roseli Faria, nossa especialista. Bom, o Brasil é um país com uma baixa mobilidade social. Isso quer dizer que nas camadas mais pobres, as pessoas que nascem nessas camadas, muito provavelmente, vão ter uma trajetória de vida nessas camadas. E quem nasce nas camadas superiores, mais ricas, também vão ter o privilégio de permanecer lá. A mobilidade social no Brasil, ela é realmente só nas camadas intermediárias. Isso acontece por quê? Porque a posição que você ocupa na renda nacional relativa tem muito a ver com a renda dos seus pais. E isso faz todo sentido, porque se você nasce numa família mais pobre, muito provavelmente você vai ter menos acesso a serviços públicos de qualidade, a uma educação de qualidade, saúde de qualidade. Quando você entrar no mercado de trabalho, essas deficiências dos serviços públicos vão se replicar, você vai ter mais dificuldade de arranjar um bom emprego. E esse é um processo, então, que vai acompanhar essa pessoa ao longo do ciclo da vida dela. É o tripé gênero, raça e desigualdade. Certo, mas como mudar? A representação política alternativa é um dos caminhos importantes e tem muito que avançar. Só pegando um recorte de gênero, o Brasil está na posição 146 no ranking da participação de mulheres no parlamento, entre os 193 países, de acordo com os dados da União Interparlamentar, o IP. É, definitivamente, gênero e raça importam e contribuem para a reprodução das desigualdades sociais no Brasil. E é por isso que as políticas públicas que buscam promover maior equidade devem levar em conta estes pontos. A diferença, a pluralidade é a nossa marca. Ainda bem, são as desigualdades sociais e econômicas geradas pelas estruturas de poder que mantém esta situação de poucos com muito e a maioria com pouquíssimo acesso. Por isso, em 1988, tivemos um instrumento fundamental para garantir direitos da população, a Constituição Brasileira. Definitivamente, um marco. Em qual contexto vivemos este marco? A nossa Constituição de 88 ficou conhecida como Constituição Cidadã porque ela reconheceu direitos do cidadão e cidadã brasileira que antes não tinham sido reconhecidos. Então, saúde universal, as bases para a gente universalizar a educação. Só que tudo isso foi previsto na Constituição em um ambiente bastante desafiante. Internamente, a gente tinha um Estado brasileiro que enfrentava uma situação econômica de hiperinflação e dificuldades financeiras. E no lado externo, nos países nos quais a gente se inspirou para estruturar a Constituição de 88, o movimento já era o contrário. Lá, estes direitos já eram reconhecidos há muitas décadas. E o que se discutia, na realidade, era a redução do tamanho do Estado, a redução, muitas vezes, desses direitos e a privatização. Dentro da ideia que se convencionou chamar de neoliberalismo. Uma ideia de que a economia voltaria a ter o dinamismo de outrora, o dinamismo que teve até a década de 70, se, na realidade, a gente fortalecesse as forças de mercado, ou seja, reduzindo o tamanho do Estado. Então, é nesse ambiente que a Constituição de 88 é construída, ela é celebrada, mas, ao mesmo tempo que algumas pessoas estavam celebrando, outras já estavam discutindo se aqueles direitos e a Constituição de 88 cabiam no orçamento público. Um debate que perdurou aí as últimas décadas, às vezes com algumas vitórias, daqueles que defendem os direitos da Constituição de 88, às vezes com algumas derrotas. Para a efetivação dos direitos, é preciso alinhar o orçamento público, instrumento de planejamento que detalhe a previsão dos recursos a serem arrecadados, impostos e outras receitas estimadas, e a destinação desses recursos, ou seja, em quais programas eles serão utilizados a cada ano. Não é à toa que ouvimos que determinada coisa deve ser garantida, porque está na Constituição. Para conhecer mais, vamos acompanhar uma linha do tempo. Entre 88 e 99, o orçamento foi desenhado pensando em instabilidade econômica e financeira, no enfrentamento da autoinflação, o que implicou numa contenção dos gastos em políticas sociais. Mesmo assim, avançamos, por exemplo, na Consolidação do SUS. Entre 2000 e 2006, a gente começa um movimento maior de encontrar espaço no orçamento público para garantia de direitos. Mesmo assim, ainda tem uma política fiscal restritiva, ou seja, uma política de aumento de impostos e contenção de despesas que garantem direitos. Entre 2007 e 2010, aí sim, começamos um movimento virtuoso de um orçamento que cada vez mais encontra espaço para garantir direitos. Esse é o período da consolidação e expansão do Bolsa Família, da política de valorização do salário mínimo, da ampliação das universidades, que vão significar mais na frente o avanço da população negra em níveis de escolaridade. Nesse movimento, tem ainda o aumento dos investimentos. Tudo isso para dar sustentabilidade ao crescimento econômico. Entre 2011 e 2015, a gente continua nesse movimento, mas aí bem mais focado em subsídios e desonerações, visando estimular a atividade econômica em um contexto de crise internacional. E entre 2016 e 2022, tivemos uma situação em que o orçamento público volta a ser apenas instrumento de garantia de sustentabilidade fiscal. O que é essencial, mas não o bastante, tendo em vista que não há contradição em garantir direitos e promover a sustentabilidade fiscal. A partir de 2023, há a possibilidade de retomar o ciclo de alinhamento da sustentabilidade fiscal com a garantia de direitos e o enfrentamento às desigualdades. O orçamento público foi se consolidando a partir de 1930. Nesse processo, adotamos metodologias e modelos contábeis alinhados com as organizações internacionais. Embora essa linguagem pareça neutra, ela não reconhece nossas desigualdades. Ao examinar tanto as composições dos responsáveis pelo orçamento quanto a forma de fazer, percebemos que ela ainda é pouco sensível à diversidade. Quando a gente fala de instrumentos de planejamento e orçamento, a gente não pode esquecer dos operadores desses mesmos instrumentos. A área de finanças públicas é extremamente branca, ela é extremamente masculina e, por vezes, ela também é bastante conservadora. Muitas vezes, ela é refratária a inovações que garantam que esse instrumento, o orçamento público principalmente, seja um instrumento de garantia de direitos. Há características de quem faz impacta no resultado e na construção do orçamento. Ok, quem faz importa. E como faz, também. Agora, para falar de regras fiscais e receitas, a gente entende que nossa estrutura tributária é regressiva. O que significa que a tributação indireta acaba prejudicando especialmente as pessoas mais pobres, que são, em sua maioria, a população negra e as mulheres. Em contrapartida, renúncias fiscais e refinanciamentos favorecem a parte dos que concentram renda, em geral, homens brancos. Quanto às despesas primárias, a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, trouxe avanços. Ainda assim, há de se ponderar que a consolidação da LRF teve enfoque no ajuste fiscal das despesas primárias, justamente os recursos de saúde e educação. É crucial ir além e repensar como efetivamente incluir a população pobre, mulheres, a população negra e outros grupos vulneráveis no orçamento. Ao realizar cortes nas despesas primárias, esses grupos são frontalmente afetados. é o momento de considerar estratégias mais inclusivas e equitativas. Com conhecimento, é possível formular planejamentos sensíveis a gênero e raça. Aliás, um aviso, a aula 2 vai se aprofundar sobre essa ideia. Vamos seguir. Outros países como Austrália e África do Sul trouxeram transformações na forma de desenhar políticas públicas que incorporam a perspectiva de gênero ao longo das últimas décadas. Elas inspiram a adoção de metodologias similares nos níveis subnacionais, com iniciativas bem-sucedidas de orçamento sensível a gênero em cidades como Madri, Mumbai e a Cidade do México. É importante lembrar que muitas práticas que deram certo no orçamento público começaram no nível local. No Brasil, estamos atrasados, mas há algumas experiências de orçamentos com perspectiva de gênero, com o orçamento mulher, uma parceria do Senado com o Cefêmio. Também, as agendas transversais nas edições 12 a 15 e 16 a 19 do PPA, permitindo a análise de compromissos e metas por meios de recortes específicos. Em 2021, a obrigatoriedade de um relatório com análise do impacto do orçamento na vida das mulheres foi garantida através da LDO, graças à mobilização da bancada feminina na Câmara e no Senado. Quando a gente pensa em gênero e raça, a gente vai perceber que isso torna ainda mais difícil a mobilidade social. Vamos pensar numa criança negra, né? Além dela enfrentar uma falta de serviços públicos de qualidade, ela ainda vai ser discriminada nessa infância, depois na adolescência, na juventude, na vida adulta e até quando ela for uma pessoa idosa. Então, a raça, nesse sentido, ela acaba cristalizando a falta dessa mobilidade social e mantendo essas pessoas nos estratos mais baixos da sociedade brasileira, só por a gente lembrar, né? Que nos 10% mais pobres do Brasil, 75% das pessoas são negras, sendo que os números aí indicam que, na realidade, na média geral, nós temos da população negra e 55%, 56% das pessoas, ou seja, as pessoas negras estão sobre-representadas nas camadas mais pobres e tem toda essa dificuldade de ascensão, até mesmo comparada com pessoas brancas dessa mesma camada, porque elas ainda são discriminadas. Se coloca o gênero, isso só se reforça também, né? Pensa numa mulher negra que também vai, muitas vezes, vai entrar no mercado de trabalho por conta de todas essas estruturas e todas essas deficiências em trabalhos domésticos, em trabalho de cuidados. Muitas vezes vai ter uma sobrecarga de trabalho de cuidado também dentro de casa. Então, a gente tem que pensar que esses grupos e essa falta de mobilidade não tem só a ver com classe social. Classe social tem tudo a ver também com gênero e com raça. É isso mesmo. Você pode aplicar alguns dos conceitos aprendidos no enfrentamento das desigualdades de gênero e raça. Seguimos juntos e no próximo episódio vamos falar um pouco mais sobre políticas públicas com o olhar de gênero e raça. Para conhecer o conteúdo completo, acesse o canal Em Frente no YouTube. Até a próxima! Em Frente no YouTube.